Oi, oi, eu sou a Bel Sociedade Aveio e o vídeo de hoje é a resenha de Mr. Mercedes de Stephen King. Esse daqui é o primeiro livro da trilogia Bill Hodges, já saiu o segundo agora em julho e o terceiro acho que vai sair em setembro ou em outubro, alguma coisa assim. E esse livro aqui é um thriller e o grande lance do livro não vai ser descobrir quem é um assassino, isso a gente descobre aí antes das 50 páginas, eu acho. Mas o livro começa com, narrando um evento que acontecia há alguns meses atrás, acho que é um ano, dois anos, alguma coisa assim, que tem um grupo de pessoas numa fila para uma feira de empregos. Eles passaram a noite por lá para estarem logo cedo na fila para terem chance de conseguir um emprego, porque era no meio de uma crise lá nos Estados Unidos. Então, quando está amanhecendo, aparece uma Mercedes cinza e atropela essas pessoas. Eu acho que matam umas oito, incluindo uma mãe, um bebê, e muitas pessoas ficaram feridas. E o investigador desse caso, desse assassinato em massa, é Bill Hodges, que é o detetive do livro. E logo depois disso, ele não consegue achar quem foi o assassino, não consegue fazer grandes progressos. E Bill Hodges acaba se aposentando. Durante sua aposentadoria, acho que alguns meses depois da sua aposentadoria, ele recebe uma carta de uma pessoa que se diz ser o Mercedes, o assassino da Mercedes. Essa carta, ele fica provocando o detetive, fala de alguns detalhes que não tinha como ele saber se ele não fosse o assassino porque não foi divulgado para a imprensa. Nessa carta, ele também diz para o detetive que se ele quiser conversar, é só entrar num site chamado Under Debs Blue Umbrella, que é um site que você pode conversar totalmente anônimo, existe também na internet de verdade. Então, se vocês fizeram, vocês podem entrar lá para conferir, mas você faz a assinatura e você pode conversar 100% anônimo. Você não tem como salvar as conversas, copiar e colar e salvar em algum canto, não tem como tirar screenshot, você pode tirar, mas a página vai ficar em branca. Mas acho que a única forma de salvar é se você tirar uma foto com uma câmera ou um celular, mas do computador mesmo não tem como. Você não envia foto, você não envia, você não faz nada, é só conversar. E o assassino dá um user para o detetive para eles poderem conversar. E a grande coisa desse livro que torna ele tão interessante é justamente as conversas, como são exatamente conversas entre o detetive e o Brady Hartsfield. Porque o detetive pensa bastante antes de iniciar uma conversa com o assassino e ele fala coisas mais assim para provocar. Tipo, ah, eu sei que você não é assassino e você falou isso que não acontece, você não me ensinou tal coisa que a gente sabe. Então, eu sei que você não é assassino e não estou nem aí para você, que é justamente só para provocar o assassino da Mercedes. E Bill Hartsfield começa essa investigação, com essa provocação, tentando receber uma resposta do Brady, para daí então ter alguma chance de conseguir pegá-lo. Esse livro, gente, é fantástico. Se vocês conhecem as obras do Stephen Key, vocês sabem que ele tem um dom maravilhoso de fazer os personagens parecerem muito reais. É uma coisa assim, você está lendo e você espera, sei lá, ligar a TV e ver a notícia sobre o assassino, sobre o assassinato, você sair na rua e encontrar um deles ou qualquer coisa do tipo, você conhece os personagens, que você já pode ter conversado com eles ou qualquer coisa assim. E eu acho isso fantástico, principalmente para mim, eu sou uma pessoa que, em livro, a parte mais importante para mim são os personagens. A história pode ser não muito boa, a escrita pode... não, a escrita não. Se a escrita for uma merda, eu não vou conseguir ler. Agora, se o plot não for bom, mas os personagens forem incríveis, eu consigo ler, porque sou uma pessoa que me envolvo bastante com os personagens. Então, o oposto também é verdade. Se o plot for incrível, mas os personagens não forem muito... não parecerem reais, não forem muito bem escritos, eu não consigo ler o livro, eu não consigo gostar. Então, o King sempre consegue fazer isso muito bem, a construção dos personagens. Nesse livro, isso é fantástico, porque mesmo os personagens secundários, que são o pessoal que ajuda, B. Rogers aqui, eles têm uma construção muito boa. Você consegue perceber detalhes da personalidade dele que geralmente você não percebe em personagens secundários em outros livros. Porque aqui os personagens secundários, é como se eles tivessem a mesma importância do personagem principal. que é o B. Rogers. Eu acho isso muito bom, porque faz o livro aparecer mais completo. Não é só alguém que foi jogado no livro para ajudar com detalhes, não tem a mínima importância, não tem o mínimo desenvolvimento de caráter. Isso é o que a gente vê muito, principalmente com uma das personagens que aparece do meio do livro para o final, que o desenvolvimento dela, a superação que ela atinge, é muito incrível. E eu fiquei muito feliz. Até porque o King também é ótimo de escrever mulheres. B. Rogers também é um personagem fascinante. Ele é muito inteligente. Tipo, ele consegue passar o Brady para trás de uma forma assim que você ficava meio torcendo para tipo, ah não, o Brady não vai cair nessa, porque ele realmente é retratado com uma pessoa muito inteligente. Mas isso é a prova que até as pessoas mais inteligentes conseguem ser passadas para trás. E o jeito que o Bill consegue provocá-lo e atingi-lo, até conseguir achá-lo, é muito genial. Eu curti bastante. O final também, porque você já sabia o que estava acontecendo, já sabia onde eles estavam, mas mesmo assim você fica desesperado, sem saber se eles vão conseguir evitar o que está para acontecer. E você fica se agarrando livre com tanta força. E o único motivo que eu ainda não comprei a continuação Achados e Perdidos e li é porque eu estou me restringindo bastante nessa coisa de compra. Eu estou tendo guardando para mim uma quantidade limitada de dinheiro por mês. Então ainda não deu para comprar, mas eu acho que eu compro agora em agosto ou talvez em setembro, porque eu também quero comprar Mundo Perdido, que é prioridade mesmo acima de Achados e Perdidos. Mas eu não vejo a hora de ler. Espero, se vocês ainda não leram, eu totalmente recomendo o Michel Mercedes. Você nunca leu nada do King, eu acho que isso daqui é um bom lugar para começar. A Marina nunca tinha lido nada do King, eu fiz ler Misery, que também é um dos livros mais fantásticos que eu já li do King, que eu gosto bastante, que eu estou até relendo, porque tem algumas coisas que eu não lembro, lembro mais do começo, não lembro muito do final. Mas esse daqui também é um ótimo lugar para começar. Mesmo que você não goste muito de trilogia, não tem problema, porque cada livro é um caso diferente, mas eu acho que você vai gostar tanto desse daqui que você com certeza vai querer ler os outros dois. Então, é isso. Se você ver aqui, Misery, se vocês leiam, que vale muito a pena. E é isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, assinem aqui no canal e curtam o vídeo. E nos sigam nas outras redes sociais. Somos Sociedade de Aver, tanto no Instagram, como no Twitter e no Snapchat. Tchau, tchau.